Tu já sabias que eu ia vencer Só não sabias quando é que ia ser Tu já sabias que eu ia vencer Só não sabias quando é que ia ser Fui impossível, tarde a ser possível Quanto pares tu e sabes esse nível Nada se faz sem paz, amor, suor, obrigação Comecei lá atrás, aliás, sem insistir uma adição Com as costas largas devia-te ao peso da história e te carrego Dei trabalho a muitos nestas prazos profundas que emprego Máxima do dia respeita para seres respeitado Queres que respeite o presente sem respeitar-se o passado Tu deves estar passado, devias ser internado Choras sobre o leite ramado, depois do cal estar entornado Querias me ver reformado, é melhor esperar sentado Eu amo tanto o que faço, é impossível não ser estudado Tu já sabias que eu ia vencer Só não sabias quando é que ia ser E mas pessoal estamos aqui para mais um vídeo Então estou muito rouco, estou um bocado rouco Vocês não têm noceção da canseira que tem sido Trabalhava, vocês vejam a minha cara Como eu estou de rostos Aça Ibeira perguntou Qual é o teu telemóvel? O meu telemóvel é um iPhone 7 Plus Que é o que eu estou a gravar agora, que eu não tenho câmara Por isso tenho que gravar com ele O youtuber DPR2004 Perguntou Nossa senhora, estou mesmo com a canção Onde você nasceu? Eu nasci em Lisboa, no hospital São Francisco Xavier O Miguel Cardoso Perguntou Já pensaste em virar um travesti? Não, não Não é o meu sonho de vida O meu sonho de vida é outro Não é virar atrás O Leandro Oliveira 9546 Perguntou Gostavas de ser pai? Obviamente Eu acho que Quase toda a gente do mundo gostava de ser pai Gostava de deixar uma nova geração cá Neste planeta de hoje O Sou Paris Sou Paris Perguntou Se ganhasses o Euromilhões O que é que fazias primeiro? Abraço, abraço para o Sou Paris O que é que eu fazia primeiro? O que eu fazia primeiro era ajudar a minha família E a seguir a ajudar a minha família E ajudava outras pessoas, obviamente Uma pessoa não precisa do Euromilhões Só para ela, eu acho Eu não precisava daquele dinheiro todo Só para mim O Gabriel perguntou Quais as marcas de roupa que mais usas, mais gostas? Aqui em Inglaterra o que eu mais uso? Sem ser no trabalho Porque eu trabalho muitas horas por dia Vocês estão a ver muito As marcas de roupa que eu mais uso São, sei lá, Adidas, Nike Eu gosto de roupa desportiva Por isso acho que é essa a roupa que eu mais uso O Rodrigo Figueiredo perguntou Quais os youtubers que mais assistes nacionalmente? Os youtubers que eu mais assisto é o Nuna Agonia Alguns da casa Mas os vídeos mais engraçados para mim são os de Nuna Agonia O Flávio Bandeira perguntou Quais as marcas de chuteiras favoritas e que mais gostas? Normalmente há pés que são fininhos Mas o meu pé é tipo grosso É tipo assim largo Então as Adidas ficam melhor no pé E são mais confortáveis para mim Por isso são as Adidas O Guijo Silva perguntou Já sofrestes de bullying? Eu acho que toda a gente Tipo já sofreu nem que seja uma vez de bullying Mas eu sempre me tive a marimbar É para não dizer outra coisa A marimbar para o que acham de mim Porque a opinião das pessoas Que são parvas comigo Não me interessa Por isso eu sempre me tive a marimbar para isso O Rodrigo Matos Perguntou Se pudesses viajar para algum sítio Sem pagar nada Onde irias? Iria para uma ilha paradisia Iria para uma ilha paradisia Tipo Caraíbes Ou as Ilhas Canárias Vocês estão a ver a minha cara E eu estou a morrer O João PP perguntou Qual é a tua marca de roupa favorita? Há bocado perguntaram Qual era a minha marca que eu usava mais São assim roupas desportivas Mas a minha marca favorita Acho que sempre foi LRG Drocalcas O Drocalcas perguntou Gostavas de ter namorado? Eu tenho namorado há quase 4 anos E se gostes de ter, gosto 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 muito Inês Mosquita perguntou Já foste para fora do país? Se sim, onde? E eu agora vivo em Inglaterra Por isso óbvio que já fui para fora do país Vivei em Inglaterra desde setembro Outros países que eu já fui Já fui a Espanha Já fui à Irlanda À Escócia Que são aqui ao pé de Inglaterra Por isso é fácil de ir Já fui à Florida A Orlando Onde são os parques da Disney Foi umas férias muito fixas E acho que foi isso Ainda não viajei muito Mas gostava de viajar mais A Nauquinhas perguntou Gostavas de ir para o Dubai? Manda abraço Abraço, abraço, abraço Gostavas de ir para o Dubai? Gostava muito de ir para o Dubai Eu gostava de viajar para todo o lado Gostava de conhecer todo o mundo Acho que deve ser uma experiência brutal Conhecer todos os países As culturas diferentes Eu já disse isto no meu vídeo passado Por isso gostava O Casio Fans Perguntou Adidas ou Nike? Adidas Adidas, sim, Adidas Mas também tenho muitos ténis de aranha Por isso Eu não consigo escolher Não sei, eu gosto de ir às duas Samsung ou iPhone? Ele queria dizer Samsung ou Apple? É assim Eu gosto muito das duas Mas aí eu consigo escolher Porque as coisas da Apple Não fazem tanta, tanta coisa Mas o que fazem Fazem melhor do que a Android Na minha opinião Claro, eu não quero estar a arranjar guerras Mas na minha opinião As aplicações no iPhone Funcionam melhor do que Em aparelhos Android E isso faz com que eu escolha a Apple O Diogo M. Ribeiro Perguntou Gostavas de trazer gameplays para o canal? Eu costumo trazer gameplays E vou começar a trazer mais Porque vou começar a fazer Outros tipos de gameplays Eu agora descobri um jogo E vou fazer uma gameplay desse jogo Por isso vocês inscrevam-se A Andreia Lopes perguntou Se te dessem mil euros Matavas alguém da tua família? Obviamente não Nem que me dessem o dinheiro todo do mundo Eu não ia matar O dinheiro não substitui ninguém Nadine Mendes Perguntou Qual é o teu jogo favorito? O meu jogo favorito de telemóvel Agora É o Brawl Stars Tomás Almeida Há quanto tempo Criaste o canal? Eu criei o canal em janeiro Comecei a fazer vídeos em janeiro Aquilo bem fica Esta perguntou Trabalhas onde? Eu trabalho num hotel Aqui em Inglaterra E é um trabalho muito árduo Como vocês podem ver Estou muito desgastado O Zafani Gabriel Perguntou Por ti qual o teu carro dos sonhos? Eu não peço muito Mas claro Se tivesse 400 milhões de euros Tinha Um Smart Um Smart A Maria Reis Perguntou Onde gostavas de viver Daqui a 30 anos Onde gostavas de viver Daqui a 30 anos Sinceramente eu não sei O Pedro P624 Perguntou Por que vives em Inglaterra? Eu vivo em Inglaterra Porque eu estou a estudar Estou na faculdade Para tirar um curso Por isso O Gui Mendes 2003 Perguntou Pensas mudar alguma coisa No teu canal? Até agora não Eu gosto de fazer vídeos De todo o tipo Por isso Acho que vou continuar A fazer vídeos De todo o tipo O Rodrigo 2610 Perguntou Qual país Que querias viajar Já respondi Que gostava de viajar Para todos os países Mas gostava de ir Preferencialmente A Nova Iorque Gostava de ir Conhecer a Nova Iorque O Alex Ramalho 99 Acho que ele quis Perguntar O que é que eu quero ser Da vida Porque ele disse O que ser da vida Deve ser O que é que eu quero ser Da vida Eu quero Ter alguma coisa Relacionada com o desporto Gostava de ser Treinador de futebol Mas vamos lá Ver como é que corre Salazar Salazar Ai Salazar O Salazar Salvador Perguntou Já encontraste algum Fã em Inglaterra? Eu não tenho fãs Acho que eu ainda Por isso Não, ainda não encontrei O Mário Silva Perguntou O Mário Silva É aquele que grava Vídeos comigo Não sei se vocês Estão a ver Porque eu gravo Já muitos 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 Vídeos Comigo Ele perguntou Qual é a tua banda Favorita de rock E eu vou pôr A minha banda Favorita Aqui a tocar Mas vou pôr A música mais calminha Porque é a música Que eu mais Eu acho que é A minha música Favorita A lonely road Crossed another Cold state line Miles away From those A love Up this hard to find While I recall All the words You spoke to me Can help Dear God The only thing I ask of you Is to hold When I'm not around When I'm much Too far away When only That person There's nothing here For me On this barren road There's no one here While the city sleeps And all the shops Are closed Can I Take out The only thing I ask of you Is to hold When I'm not around When I'm much Too far away O tal Pimentinha Perguntou Gostavas de chegar A um milhão Acho que toda a gente Gostava de chegar A um milhão E vamos lá ver Como é que corre Um milhão é muito Eu ainda tenho mil Só E está a ser difícil Crescer O Guilherme Silva Perguntou Já foste a Cuba Não Ainda não fui a Cuba Deve ser giro também Gostava de conhecer P Jacob Perguntou Qual é o teu curso O meu curso é Esports Coaching É treinador de futebol É tipo Treinador desportivo Pode ser Treinador de qualquer Desporto E eu Quero ser Treinador de futebol Eleonor Restivo Perguntou És fanático Por alguma coisa? Se sim O que? Sou fanático Por futebol Não por um clube Sou mesmo Pelo futebol Eu sou maluco para o futebol Estou sempre 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 Eu vejo futebol Eu fico Futebol O Epseries Perguntou Qual é o teu filme Preferido Ou favorito O meu filme favorito É Não tenho E pronto É isto Espero que tenham gostado Gostei muito de fazer este vídeo Para vocês E até ao próximo Vídeo Vídeo Obrigado.